Balanço das eleições 2008. O PT e o PMDB ampliaram o número de prefeituras sob seu controle. O PSDB perdeu 82 cidades, mas continua na liderança do ranking. Já o DEM foi recordista em perdas. 293 cidades saíram de seu comando. Para contrabalancear, o partido foi vitorioso na maior cidade do país. Não foi só em São Paulo. 73% dos prefeitos de capitais que tentaram a reeleição conseguiram vitórias nas urnas. O PT e o PMDB foram os partidos que mais conquistaram vitórias nos municípios com mais de 200 mil eleitores. Nas 79 cidades com esse perfil, o PT governa em 21, o PMDB em 17, o PSDB em 13, o DEM, o PSB, o PDT e o PP em 5 cada, o PTB em 3, o PCdoB e o PR em 2 e o PV em 1. O Brasil não tem um partido hegemônico. Há uma pluralidade, há uma diversidade de forças políticas governando o país. Mas efetivamente, dentro dessa pluralidade, PT, PMDB, PSDB, democratas, são as forças que se consolidam nesse segundo turno. E que governam o país também. E continuará sendo assim, eu creio, nos próximos dois anos, pelo menos. Na conta geral, o PT e seus aliados da base governista cresceram frente à oposição. O PT teve crescimento de 36% no número de prefeituras sob seu comando, das eleições municipais de 2004 para 2008. Tinha 410 e agora governa com 558. O PSDB perdeu 9,5% dos municípios. Caiu de 870 em 2004 para 788 agora. O PMDB foi o partido que mais elegeu prefeitos. Mais de 1.200, incluindo 6 capitais. Um crescimento de quase 14% em relação à eleição de 2004. Já o Democratas encolheu, perdeu quase 300 municípios entre 2004 e 2008. Mas a avaliação é que a vitória de Gilberto Kassab em São Paulo anulou o efeito das perdas. Os Democratas, no passado do PFL, sempre estiveram muito associados ao malufismo. Então, isso sempre deu um ar muito ruim para um partido que não tinha vontade própria. Na medida em que houve essa dissociação do malufismo e se procurou uma outra picada, no caso, esse caminho junto com o PSDB, isso começou a fazer com que o partido se oxigenasse um pouco, ainda que ele estivesse a reboque do PSDB. Agora, ele é um sócio no mesmo nível que o PSDB, então isso é muito positivo, isso pode ser um recomeço importante ou um começo. Quem saiu mais fortalecido nem concorreu a cargo nestas eleições. O governador José Serra foi apontado como o grande responsável pela vitória de Kassab em São Paulo. O governador de Minas, Aécio Neves, elegeu o candidato Márcio Lacerda em Belo Horizonte. E apesar da derrota na capital paulista, o PT de Lula conquistou três importantes cidades da grande São Paulo, Mauá, Guarulhos e São Bernardo do Campo. Foi dada a largada para as eleições de 2010.